E aí, família, mano? Beleza, velho? O que é trazendo mais vídeo pra vocês? Galerinha, apresentando esse novo game aqui, mano Que está intitulado com o nome PokéWish, mano Exatamente, né? Cara, PokéWish, né, velho? Eu creio eu que não é a mesma base Mas podemos dar uma olhada pra ver se é Faz muito tempo que eu gravei um PokéWish da vida Não sei se como era a base, né? Não lembro bem dizer Mas lembrava muito a base do Pessoa ali, né, velho? Eu não sei muito bem como funciona Enfim, posso estar enganado em alguns fatores Mas vamos dar aquela conhecida no game, tá bom, mano? Lembrando, o game não tem mobile, beleza, galerinha? Só tem para PC, velho Mas o game conta com diversos sistemas, mano Como Game Pass, sistema de level nos Pokémons, beleza? Login Diário, Action Bar, Ditto Memories, System Egg Nature, VEV, Evolução por Level Dungeon Sistemas, Market Sistema Sistema Ginásio está funcionando também, velho Entre várias outras coisinhas que tem no game, mano Então presta atenção, mano Muita coisa mesmo no joguinho, beleza, mano? E o game também tem um som, né, mano? Vocês gostam de som? Geralmente a galera tem uma coisa melhorzinha pro som Eu desativei a música porque pode estar diretora Mas eu vou colocar aqui só pra vocês verem aqui Não sei se vai estar funcionando Aí, ó Escutando Pois é, mano Pronto, a musiquinha é essa E o efeito de volume Eu botei aqui, não vou botar no 60 Porque eu tô com medo, né? De tomar um susto, né? Eita, desgrato Então vamos começar, né, mano? Eu não sei como funciona o início do game, né? Jogando pra primeira vez Vamos dar essa conhecida no SEV junto com vocês Já deixa o seu like, compartilha, comenta E chama a galera para jogar PokéWish também, mano O game não tem mobile ainda, né? Não tem nada de previsão, acho, pra ser lançado Mas todos os links estarão ali na descrição, beleza, mano? Então espero que vocês entrem E vão acompanhando Pra não perder nada, tá bom? Compartilha esse vídeo Muito obrigado aos 9 mil inscritos Por favor, continue se inscrevendo Já estamos com quase É... 9.100, mano Então continua escrevendo E continua se inscrevendo Chamando a galera Pra acompanhar o canal E é nóis, tá bom? Então vamos lá, cara Vamos de conhecer gameplay Vamos de conhecer o joguitão Vamos lá, coisa rapidinha Já trocamos de roupinha aqui Vixe, vixe É uma bala, é? Vixe, Maria Eu saí aqui Parece que eu tava Vamos ver aqui as primeiras coisas que tem aqui, mano Tem a loja VIP, né? Aqui do game Ó, lojinha bonita, mano Cara, o layout também eu achei bem diferente, tá? Né? Pra falar a verdade Eu achei o layout bem diferente Aqui tem a árvore de talentos, né? Você já sabe como funciona Você vai upando, vai ganhando pontos Eu já upei o primeiro aqui Que é o level 1 Que é a habilidade, né? Pra liberar esse uso Porque é muita coisa, mano Então nós vamos fazendo com o decorrer do tempo Obviamente, se vocês quiserem mais vídeos Pode estar comentando aí embaixo, mano E aqui tem alguns detalhes Aqui tem outros detalhes Aqui os pokémons, né? O detalhe do pokémon Sim do pokémon, provavelmente, que é a pokebar Beleza? É... Mapa O guia O passezinho bonitinho, né, velho? Ó, várias coisinhas no passe Tem um básico e tem um elite Foi mal pra lá Nossa, aí, galerinha Já tô doente de novo, mano E tem prêmio diário Qual é o prêmio de hoje, mano? Esse aqui Ó, peguei o prêmio diário Revive Aí, caso você Eu acho que dê 10 logins de prêmio diário Se eu não me engano Você ganha isso 20 Não, não é 20 dias, mano Isso aqui Não sei, né? Ah, aí tem vários outros prêmiozinhos Como vocês estão vendo Beleza? Então vamos dar essa fechadinha aqui Show, cara Bora pra game Ó, ADM Que susto, mano Salve Salve Salve, meu querido Vamos Falar aqui com a Adélia Vocês devem ver o professor Cavalho Beleza, tia Tamo indo lá Vamos lá agora Vamos lá Vamos lá agora Pra usar esse chá pro vídeo Já tô gravando, pai Já tô gravando Já manda salve Já manda salve Mande salve Mande salve O que é isso? Road Coins? O que é isso? Aqui é a minha bagzinha O que é Road Coins? Mande premiação por doações No mundo Pokémon Pode ser trocado com recompensas Pode ser trocado aqui no passe, mano Deixa eu ver Atualizar passe Não, é só o Diamond Será que é no Shopping? Não sei Cadê? Cadê o Shopping mesmo? Acabei de abrir, mano Isso é o Guia, velho O Shopping Loja VIP Ah, é Ó Salve, povo O que é isso que ele me deu? Ah, VIP, beleza Olha que bonitinho, cara Né, agora vamos escolher alguma coisa aqui Ó, tem o trevozinho, né, mano? 35% no Cat No Lute Aqui também na Aleatória CSUS Respe de 1 a 10 necessário para a Duelza Eita Dollbox Ó, tem uns itens aqui Interessantes, tá? Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de movimentação Sei lá, alguma bike, tá ligado? Acho que não tem não Só tem prêmios Também na Recovery Trevo de Prato, de Ouro E o trevo normal Ó, tem o trevo normal Ó, que é 25%, 50% e 75% Pokémon Bag Box Ao usar, você recebe alguma bag aleatória de Pokémon Cara, acho que eu não vou pegar nada, não Pode pegar o Outfit, talvez, do Kratos Bom, galera, eu não peguei nada, não, mano Vamos embora Né? O Adem já me deu as coisas aí Não pegar nada, não Vou logo lá no Professor Cavalho Professor Caso do Professor, cara Game Lizinho Bem bonito, tá? Parabéns aí, ó O Ademiro Beleza? Eu acho que tá um game realmente bem jogável Tá, mano? Jogando com amigos aí, creio eu É, realmente, eu acho que a base do mapa também é a base do PokéWish, velho Tô quase me alembrando, né? Quase me alembrando Ah, lá atrás Você precisa de alguma ajuda ou de algum item Ajuda, cara Iniciante Pra pro seguinte, você deve escolher o companheiro Você deve, ah, não deixa que eu acabei de capturar Cara, eu quero o meu Vassauro, como sempre, né? Claro que eu quero o meu Vassauro Vai buscá-lo pra mim Aí começa aquela história Olha, mano, que cor da hora, velho Olha que bonitinho, mano O... A PokéBar Beautiful, tá? Consegui alguns alimentos pro meu bicho Dá 1 de HP e 4 de IPP Tá? Ó os Mzinho aqui, bonito também Vamos colocar aqui, né? Obviamente Fica interessante Eu gosto aqui pra não ficar muito na tela Caraca, às vezes eu dou uns... Isso é bug, mano? Será? Às vezes eu dou um dash Que incrível Ah, galerinha, mano Se vocês acharem bug É repórter ou ADM, beleza? Caraca, mas eu dou um dash muito louco Vocês viram isso? Vamos dar Pokédex aqui Ver se o boneco vai gritar, mano Oxi Oxi, pera Ah, olha que da hora, mano Olha pra você Segura a tecla Shift Antes de passar o mouse Sobre a Pokéball Olha que da hora, mano Fica aqui em cima Com o mouse E clica no Shift Antes de passar o mouse Sobre a Pokéball Olha que massa, velho O mal HP veio ruim O ataque veio excelente A defesa é excelente E o speed é excelente E se passar o ataque veio ruim, mano? 20 tá bom, pô É, abaixo realmente 16 até tá bom Mas abaixo de 15 é ruim Ó, mano Que show Overgrow, né? É, vem com ability também A nature é sem efeito algum, né? Que é serious, é neutro Massa, cara, viu? É Pokédex Cadê minha Pokédex? Não consigo pegar agora, não? Será? Cara, eu não tô vendo minha Pokédex Eu estou cego Eu tô cego, né, mano? Cara, cadê minha Pokédex? Acho que é Ctrl Z Não consigo fazer ela Não é Ctrl Z Cara, cadê minha Pokédex? Cadê minha Pokédex? Tá aqui, achei Ah, aqui Tá aqui, ó Bubasor 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 Aqui fala as coisas do Bubasor Ó, mano Que sinto Ah, aqui tudo tem aqui bonitinho, ó Pokédex V-up, ó Palpa, alguém vê do bichinho, ó Tá ligado? Hummm Ávore de talento Que tem ali também Ó, e o tio Paypal Parra de moves, né Obviamente vai ficar ali Pronto, pronto Show, show Vamos Ó o girl Ó o take Tuque Costuma de novo Tuque Costuma Tuque Massa Massa Show Não tem um Pokébola, mano Acho que eu tenho que fazer primeiro essa missão, né Lá em Viridia Falar com ele Ó, mano Tudo marcadinho Pô, bonito, cara Eu gosto dessa base, né Lembra muito a base do Pessoal também Creio eu que essa é base É porque eu não sei qual vai que vem primeiro A Wish ou a do Pessoal, tá ligado? Então eu não vou falar nada, mano Mas Eu gosto muito Eu gosto muito Dessa base aqui que lembra Pessoal, tá ligado? Né, eu não sei qual vai primeiro Então por isso que eu vou ficar caladinho, né, mano Vai que eu falo caca Então eu vou só jogar a gameplay aqui Porque realmente eu gosto muito dessa basezinha, mano Muito mesmo Acho que eu vou dar o alimento do meu bicho Aí, ó Normal Essence Pra que serve, não Deixa eu dar o alimento do meu Pokémon aqui Coitado, tá morrendo Aqui eu acho que eu não vou comprar nada mesmo, não Na loja, não, velho Deixa eu correr logo lá pra pegar os cor Pra eu me ganhar logo o Pokébola, mano E ganhar dinheiro Provavelmente ele vai me dar tudo isso, tá ligado? Ó Aí tem o Pokémon Status aqui também, né Mas é o status do Pokémon que tem que ficar ali aberto Tem nada aqui, não, mano Só tem Adam Não quero Adam Eu queria uma bike, né Mas tem bike Uma bikezinha pra andar mais rápido Oxente, manhã E ver o Brigade Dentro do Brigade Menu Se eu comprar aqui Se eu comprar outro E outro E outro E outro Ó, dá pra comprar E ver pro Brigade Pô, mas aí eu acho que deixa o Pokémon aí É, Shift, pronto Pera, não é aqui não É na Pokédex, cara Não é na Pokédex, não Aqui no IVUP Né, eu queria Ó, como é que eu uso 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 Tem que colocar aqui, né Tem que colocar só um Oxe, não tá funcionando Coloca o seu projeto em sua mochila Ele já tá em minha mochila, meu irmão Ele já está em minha mochila, meu irmão É Eu não tô acertando Até eu tô fazendo caca Cara, eu tô conhecendo o game, galerinha Né, mano Ok Eu tô dando uma entendida aqui Show Tem meu status, né Tem meu play status também Mas os EVs eu não achei onde mudar Falar a verdade Será que é na Pokédex? Poubasaur Não é na Pokédex, não Os EVs Ó, o TMs, mano Compatíveis Ainda diz de onde é, ó Sua de dente, estoques, body slam Tem que dar o doble edge Rage, mega dry, solar beam Mimic, doble team Reflect, byte, hash E substitute Show Show, pai Show Massa E usa a vez Onde é que eu mexo? A vez eu acho que vai ficar Cadê? Ó aí, mano Ó aí do lado Ó aí, ó Eita, eita Chegou uma DM Vocês viram Aí para, aí para Será que isso é só pra ajudar, mano? De vez em quando? Não, acho que é um bugzinho Talvez, mano E lá, né Cara, o maior Queria muito achar os EVs Agora que eu falo aí disso Eu vou achar, velho Mano, me pera Deixa eu só pegar esse aqui Logo do Professor Cavalho E volto já, já Bom, galera Então vamos logo aqui Entregar, né Logo pro Professor Cavalho Esse pacote Eu nem tô com nenhum pacote Mas o cara lá Diz que eu peguei, né Entrega, mano Me recomenda A gente tá saindo por ela Muito obrigado Pra que essas Pokébolas Com uma recompensa Obrigado, meu querido Tamo junto, tá Né Então me deu 10 Pokébolas Galerinha Meu Deus, mano Olha essa corridinha Você consegue vitaminas, né Vitaminas, pra quem não sabe Deixa o Pokémon realmente Bem mais forte Né Eu acho que Vitaminas até dá pra aumentar Deixa eu ver aqui, mano Tem alguma coisa de vitamina aqui, né Tenho quase 10 aqui Vitamina Box Vamos comprar um aqui, mano Só pra nós abrirmos E ver o que é que vem Ó Veio uma Proteína Adiciona 10 pontos de EV de ataque No Pokémon Ou seja, mano Isso aqui é muito bom, tá Isso aqui é muito bom, velho Muito bom mesmo Então vitaminas Serve pra aumentar os EVs Do Pokémon, velho Ou seja, deixar o Pokémon Bem mais quebradinho Aí quando você upa o seu Pokémon Você consegue upar os EVs também Né Vocês vão ver aqui Eu vou dar uma upada nele Já tá quase upando Só sente experiência Vitaminas você consegue em Dungeons Né, mano Dá pra você fazer Dungeons Lá no TC, velho Você vai lá no TC Vai subindo lá pra cima Que você vai achar Né Lá pra fazer uns Dungeons Dá pra fazer Dungeons em grupo Então chama a galerinha Pra jogar com você, velho Né O game realmente Realmente parece ser bem interessante Se vocês quiserem mais vídeos Comenta, cara Se vocês quiserem uma sériezinha Eu acho bem interessante mesmo Esse jogo Eu curto bastante Né Esse estilo de game, beleza Quer que nós podemos matar Que eu vou matar esse bicho aqui mesmo Nem vendo Diminular o ataque dele aqui Meu Deus Eu não vou conseguir matar esse bicho Ok No take Talvez eu consiga matar Já tá na vida amarela Toma Menos 6 Menos 5 Olha isso Olha isso Olha Tome Vou matar ele agora Provavelmente Upay, mano Upay GG Silbo Bassauro Upou Aí agora Como é que eu aumento O meu EV dele Como é que eu aumento O meu EV dele Ou será que tem níveis Não é só Sempre quando você upa Um nível Tá ligado Pode ser também Né Pode ser Pode ser Pode ser que sim Ixi Capturei de primeiro O Bellsprout Ah, tá aqui Mano Aqui, 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 aqui Ah, não Esse aqui eu só recebi mesmo Tá dizendo que eu recebi Agora Né, show Capturei um Um bicho aqui, mano O Bellsprout Ele veio de Chlorophyll Ah, não Bellsprout Eu quero saber do Bellsprout É Veio o Modest, mano É ruim pra ele Só que Nossa, mano Veio muito bons Os EVs dele, velho Veio incrível de bom Ah, mano Deixa eu pegar aqui Meu Bassara Que eu acho que eu entendi Como é que eu consigo Ver os EVs dele Ó Aqui tem mais 15 Mas eu não É lá embaixo Mas eu não sei Opa os EVs, mano Ele tá mais 15 aqui Mas eu não sei opa Ó, o EV Tá 10 aqui Mais os outros 5 Onde é que eu coloco Como eu coloco Tá ligado Não sei colocar Nossa, eu sou muito burro, cara Eu sou muito burro, né, mano Eu sou muito burro, mano Eu sou muito burro Tá dizendo que ele tá mais 15 Mas eu não sei Colocar onde eu coloco Esses mais 5 dele Tá ligado Ah, enfim, mano Meu Deus, olha isso Isso é bug, certeza, velho Isso aqui é um bug Ó, isso aqui é um bug Isso aqui, ó Né, Ademir Já vê aí, Ademir Deve ser alguma besteirinha, cara Deve ser fácil você ajeitar Tá bom Galerinha, mano Por favor, baixa o gamezinho Bora dar uma gameplay O game realmente chega a ser Bastante interessante Tá ligado Né Eu acho o game realmente Bem interessante, mano Então deixa seu like aí Compartilha e chama a galera Pra jogar também Poké Wish, mano Né, voltou Bem dizer aí, velho Tá de volta Poké Wish-izada Mano, eu queria muito Power V do meu bicho Mas eu não sei O de upa Ó, tem minha árvore de talento Aqui também, ó Ó, que é isso aqui Foco no Cat Beleza Isso aqui é o quê? É Manipulador de V Ok, isso aqui também Manipulador de V Toma aqui Toma aqui Ó, isso aqui também Ó, da hora Da hora Show Massa Massa Fera Então pronto, né galerinha Tamo junto Um abraço a vocês Obrigado que acompanhou esse vídeo Até aqui, mano Lembrando Comenta se vocês querem mais vídeo E vem jogar o jogozinho, mano Tudo vai estar aí na descrição Se você quiser Tiver alguma Dúvida sobre o jogo Beleza? Então é isso Um abraço a todos vocês Mano, entrem no Discord E tals E é nóis Então tamo junto Falou e rã Valeu Uá